O Diogo é feito do Oxóssi, né? O orixá dele de cabeça, o primeiro orixá. Surgiu na vida dele de uma forma surpreendente. Um caminho muito bom. Foi o que deu o caminho, quer dizer, fazer o santo dar caminho à sua cabeça, na verdade, né? A competência, o talento é dele, mas o orixá funcionou como um combustível. E o Oxóssi foi maravilhoso para o Diogo, como é até hoje. É um orixá de fartura, de prosperidade, o caçador, o filho predileto de Emonjá. Inclusive, para quem não sabe, quem ensinou Oxóssi a caçar foi o Ogum, o irmão dele mais velho. Foi ele que ensinou Oxóssi a caçar. Os orixás africanos, eles são o poder da natureza, a própria natureza. Eles são a árvore, eles são a cachoeira, eles são o rio, eles são a lagoa. As ervas, as ervas, é. Isso daí já é uma coisa mais complexa, porque aí vem de sangue. A gente trabalha com sangue animal, sangue vegetal e sangue mineral. São os três tipos de sangue que existem no mundo. Aí você vai me perguntar o porquê. Por quê? Sangue é vida. Sem sangue você não vive. Ele oxigena seu cérebro. Ele faz funcionar toda a sua musculatura. Sangue é vida. Oxóssi é esse grande rei magnífico, belo, próspero, senhor da caça. Aquele que caça e consegue. Arulê! Arulê! Que arulê qualquer maior! Então bora lá pra cozinha encontrar a Andressa Cabral e a Lila Leão? Simbora! A gente vai falar desse orixá que rege a minha cabeça, que é o grande caçador. É o cara da prosperidade, que é Oxóssi. O que arou! O que arou! Gostei dessa! Ensaiado, ensaiado! Foi ensaiado, né? É isso, é muito amor. Então nós temos os grãos, né? O milho representando os grãos aqui. Aqui nós temos o Oxóssi, exatamente, com milho e coco em lascas. A gente vai oferecer esse grande orixá, esse grande rei da caça. O rei de queta. O rei de queta, exatamente. E aí vocês vão preparar um patinho gostoso pra gente. Vamos! A gente... Eu tô já assim, ó. Ah não, e faltou uma coisa, ó. Faltou a caça. A gente trouxe um cabrito pra fazer hoje. Um cabritinho. Acho que vai ficar bom, né? Com milho. Vai ficar delicioso. Com creme de milho. Com creme de milho. Ai, ai, ai. Um toque de coco. Hoje eu só saio amanhã. É isso. Vamos lá. Só que Oxóssi quer fartura e prosperidade. Oxóssi tem essa representatividade, né? Dos grãos e das frutas juntos. A gente costuma ofertar as coisas pra ele assim, né? E uma coisa que eu acho muito maneira da obrigação de Oxóssi, como em algumas outras famílias também, na família de Omolu, é essa comunhão em torno da comida, ela ainda é mais intensificada. A gente acorda, pelo menos na nossa família, no Afonjá, a gente acorda muito mais cedo pra reverenciar Oxóssi, justamente porque ele é esse orixá que sai cedo pra caçar. E nesse dia... É tipo madrugada, né? É madrugada, né? A gente vai lá dizer pra ele, pai, não saia hoje, que hoje o senhor não precisa caçar pra gente. Hoje é o nosso dia. De reverenciá-lo. E aí a gente vem trazendo todos esses elementos, a gente vai e faz um mesão. E são muitas frutas, né? É um balaio geralmente muito grande com várias frutas que é distribuída entre todo mundo após a obrigação, durante a obrigação, em algum momento, mas após a obrigação, quando acabam as obrigações, a gente pode levar pra casa com a xé de Oxóssi, se a xé dá prosperidade, né? Então, realmente, é a coisa de levar a fartura pra casa. Esse milho aqui também. Então, assim, quando você entrar na casa da pessoa, ela tá ali, ela descotonada. Você não tá vendo um milho assim, pendurado aqui na casa da pessoa? Aí, aqui, ó, o radar do macumbeiro. Macumbeiro, ele ganhou isso aí, de Oxóssi ou de caboclo. Que, pra tradição da Umbanda, que é uma outra religião de matriz africana, distinta do candomblé, mas que se encontra em algum lugar, eu não entendo tanto, mas eu sei que os caboclos, eles vêm, descendem de Oxóssi. Eu não sei se chama falange, mas eles vêm na linha de Oxóssi. E Oxóssi, então, é esse grande padroeiro, é o pai deles. É o pai de todos eles. E nós. E nós, assim, bem. É isso. Eu fico até emocionado. Ah, menino, hoje é o seu dia de entregar essa mamãe Oxum aí e falar com seu pai. Eu já superei. A chorona, né? Eu não chorei com a... É isso. Então, seu pai, se entrega, bebê. Eu vou aqui com umas pernas de cabrito, fresquíssimo. E eu vou fazer ele picado, que eu acho que vai render bem. Hoje não vai dar tempo da gente fazer, mas uma sugestão que eu tenho é a gente usar os ossos do cabrito pra fazer um caldo. Então, assa os ossos. Que delícia. Com cebola, casca de cebola. Ai, pô. Isso. Alho. Alho. Uma cenoura. Um negócio desse. Pode louro? Pode. 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 E aí você bota pra assar e depois você joga na panela. Joga água fervendo. Vem branco. E deixa. Ou uma cerveja. Que papai. Oxe. Que isso. E isso faz parte de uma história que você mesma já estava conversando sobre, do aproveitamento total dos alimentos. Exatamente. Que se o ossos é caçador, traz a prosperidade, é euó, é a quisila. É você jogar a comida fora. É você desperdiçar a comida. Ou usar mal qualquer elemento que sai da natureza, ou seja, né? Ou animal. Então, assim, ela está falando de fazer o caldo. Todo mundo come tudo. 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 O couro vira o tambor desde sempre. Dependendo do animal, você consegue até tirar o tutano do osso. Exato. Então, o Xassi fala também sobre o não desperdício. Ele que nos inspira a utilizar desde o chifre, a gente guarda pra fazer joias, né? Os nossos fios de conta. Os ilequéis são objetos sagrados que descendem da cultura de crioula, né? Das joias de crioula, das nossas matriarcas africanas, né? E aí a gente, às vezes, costuma ver o fio de conta com um chifre pendurado. Isso vem exatamente desse mesmo animal que foi imolado em nome da nossa fé. Eu gosto muito de debater também o aspecto de trocar a vida do animal pela nossa. Porque muitas vezes a gente é atacado, né? Pelas pessoas que não compreendem a dimensão do respeito que a gente entrega pra esses animais. Exatamente. Tudo isso começa exatamente com o Oxóssi saindo pra caçar, nos prover a caça pra gente ter o alimento pro corpo. Mas durante as nossas jornadas ritualísticas, é de conhecimento público, é notório que a gente tem a parte em que a gente imola o animal. E eu detesto o tema, eu podia ver mentirmente o tema, o sacrifício do animal. Justamente pelo respeito que a gente tem pela vida desse animal e o propósito que a gente tem e tirar a vida dele. Então, o animal que a gente sacraliza, ele não pode ter passado por sofrimento, a gente não pode deixar ele com fome, a gente não pode, durante o ritual, imprimir sofrimento a ele, justamente porque ele tá indo pros deuses em que a gente acredita. Ele tem que estar limpo, né? Ele tem que estar, ele tem que ter ido bem. Sim. Porque ele tá justificando, a vida dele tá indo pra que a nossa seja mantida. Isso é um super de um propósito. E isso é, no final das contas, é uma jornada muito digna pra esse animal. Essa vida não foi perdida, ela foi trocada em nome de um propósito, sem nenhum especismo. Não é que a gente ache que a gente é mais especial do que a vida do animal, mas justamente porque a gente entende esse pareamento. É isso. Vamos fazer? Vamos, limpa aí então. Mas tá vendo esse talho aqui? Esse talho aqui, eu não sei a nomenclatura anatomicamente falando, não sei se é essa nomenclatura, mas os meus mais velhos falam que é uma glândula. É isso. Que dá um fedor. Então assim... Ah, então eles tiraram já a glândula. Eles já tiraram daqui. Eu queria falar sobre a importância dos grãos dentro de algumas coisas que a gente faz, porque na nossa casa também a gente faz o feijão fradinho, torrado pra Oxóssi. Por que um feijão fradinho? Por que o milho? Por que os grãos são de Oxóssi? Quando a gente fala que é um orixá de fartura e que vai pra caça, que sai na madrugada pra caçar, esse caçador ele passa muitas horas esperando o momento certo justamente dessa flecha só pra caçar. Então os grãos eles são algo que, por exemplo, um grão de feijão fradinho torrado se coloca dentro de uma bolsa, né? E vai pra mata caçar. E aquilo, eu tenho um croque que é tipo um biscoitinho que alimenta. Então são coisas que, pra não estragarem, não pode ser uma coisa perecível, né? Então os grãos eles têm uma parcela, assim, super importante dentro da história de Oxóssi, porque é um alimento de Oxóssi, porque tem que ser algo de rápido consumo, mas também que não estrague e que ele possa ficar mais tempo na mata esperando o momento certo da caça. Isso, fantástico. O milho cozido, né? O feijão. Mas já tá ali meio sequinho, né? É, não vai estragar, né? O corpo, né? A minha mãe fala muito também, ainda falando dessa história da Farturi, dele ser o grande provedor, ela fala dar comida pro povo. É um grande euó, é um grande tabu, um contraché as pessoas ficarem, permanecerem no seu espaço sentindo fome. Isso é uma grande ofensa ao Oxóssi, que pra nós é o patrônio da nossa nação, a nação Alaketu. Então eu acho isso tão potente, falar disso, sabe? De entender as pessoas como parte de um ecossistema pelo qual você é responsável e você, enquanto uma pessoa temente ao Oxóssi, é uma responsabilidade a mais que você tem. Assim como os descendentes de Xangô precisam ter uma atenção diferente pra justiça, né? Pra não cair nas injustiças. As pessoas tementes ao Oxóssi, elas precisam se lembrar de que é uma involução, é um contraché, é algo negativo pra você, as pessoas sentirem fome debaixo do seu teto. É bem... Cortou isso aí? Cortei, tudo um bocadinho. Vamos agora temperar, então. Abrir os olhos e a consciência, pois a paciência é a ciência... Explica pra gente o que é essa bebida. Então, isso aqui é o aluá, que faz parte da nossa ritualística do candomblé. Ele tanto faz parte dentro das casas de santo, como é usado como bebida mesmo pra comunidade, pras pessoas que vão pra festa de candomblé, vamos dizer que seria um drink não alcoólico, ou um refrigerante, substituindo, do candomblé, nas festas. E a bebida que as próprias delas espiam. Mas é feito com o quê? É uma fermentação de milho. Esse milho. Uau! É milho, gengibre e rapadura. Quando faz, né, Leila, é importante durante o processo tirar o ar, porque essa fermentação gera gás e forma álcool. Mas esse gás não é um gás, assim, da Barbie. É um gás, de verdade, que explode garrafa. Explode garrafa mesmo. Explode. A gente faz um furinho na tampinha. Se quando botar pra uma garrafa, depois de fermentado, se a gente for guardar, por exemplo, o aluá, ele pode ser, se ele não for consumido na hora, ele pode ser guardado numa garrafa pet, ou qualquer outro tipo de garrafa. Se for furinho. Porque senão você vai ver ela ficando bojuda e ela vai... Explode. E ela explode mesmo. E se você tentar abrir, vai explodir na sua cara, é de verdade. E são combinações muito potentes, porque... Saborosas. Exatamente. Você tem ali uma nata de amido, e aí você tem esse gengibre que vai trazer uma picância, aí entra a rapadura que vai deixando um doçor, né, e essa fermentação vai consumindo esse açúcar e vai deixando álcool. É bioquímica aplicada e aí eu quero... Natural. A gente já falou tanto sobre isso, né, por que dizer que só o que tem valor é o conhecimento acadêmico? Olha quanta coisa essa gente deixou pra gente como aprendizado. Pra mim é a melhor escola, a escola mais linda que tem. É a escola da tradição oral, né? Exatamente. É uma escola eterna pra gente. Quando a gente tiver vida, a gente tá aprendendo. A gente aprende todos os dias. O tempo todo. E o fato de aprender, meu pai fala muito isso, ele fala assim, meu pai já tá com 70 e poucos anos, né, com mais de 50 de santo, que vem a ser tio de Andressa também, a gente tem essa questão familiar. Vem a ser tio. E ele fala, minha filha, eu quero que Xangô me faça um aprendiz até o meu último dia de vida, porque enquanto eu estiver aprendendo é porque eu ainda tô vivo. Vamos fazer o nosso prato, porque a gente tá t... Ah, eu só vim pra t... Eu sou de Ansa hoje. Te deixar a gente fica, t... Eu deram de Ansa nos outros episódios também. Alho, cebola, na verdade é um mix de coisas, né? Aqui tem... É o Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico, tem gengibre, tem alho, tem cebola, tem alho... Então vocês fazem o creme, eu estou ali fazendo a carne. É a ciência de viver na paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amei. Seu fio de conta não é da conta de ninguém, quem sabe um dia você possa caminhar. Ô, que arô! Ô, que arô! Agora vamos comer! Vamos! Vai, três, dois, um, foi! Foi muito! Foi não, está sendo! Está sendo, eu quero aberto isso agora, hein? Eu quero de novo. Eu quero de novo. Vamos. Eu quero! Fatura, né? Fatura! Obrigado, papai! Ô, como eu amo! Passou, né? Deu bom, né? Muito. O que arô e o que? Até a próxima temporada. Até. Obrigado. Muito obrigado. Ih, aplausos coletivos! Muito obrigado. 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 Se pensar que um dia você possa caminhar... Deu bom. Eu que after. Obrigado.